Quando ela passa a pregoa-me dos limões, ações com os meus botões no lado da minha janela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois calço com ela. Música Quando ela passa a pregoa-me dos limões, ações com os meus botões no lado da minha janela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois calço com ela. Música 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 Música